Tchu 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 Iori Rodríguez Destrui esse diário Aí eu comprei ele para ver como era Olha aí galera Olha o livro mais sem noção Que eu comprei Olha esse livro aqui Destrui esse diário Olha bem aqui Durante a execução desse livro você vai sujar Pode ser que fique coberto de tinta Se quiser outra substância estranha Você vai se molhar e talvez seja Compelido A fazer as coisas Que considera questionáveis Então galera é um livro É um livro esquisito Olha aqui Despeje, derrame, respingue, cuspe Jogue seu café aqui Traços, linhas grossas e finas Pinte essa página inteira Então galera é um livro que é todo só fazendo coisa assim Escreva uma palavra várias vezes Pior galera que eu cumpri algumas coisas Selecione a amostra de diversas substâncias em sua casa e respingue aqui E eu coloquei Mostarda Deixa eu ver isso aqui Molho Que é de chupe E assim vai galera As loucuras desse livro Paga aí na época vinte e seis reais Pra destruir literalmente o livro Aqui ó Então galera Se você Vê um dia esse livro aqui E chamar sua atenção E você não quiser perder seu dinheiro Ou então você quiser ter uma experiência diferente Porque é uma experiência diferente Aqui tem vários desafios nesse livro aqui Pra você fazer Então se você quiser passar por essa experiência Galera Compre e faça o teste Você mesmo Aqui Aqui Você Vai dizer o intuito do livro Por que ele é assim E Qual o intuito dele de você fazer Você quando você comprar ele Você Faça o teste Ele deve estar mais barato hoje em dia Então é isso aí galera Eu fiz esse vídeo aqui Pro canal não ficar parado E pra mostrar uma novidade pra vocês Se você curtiu Deixa o like Compartilha com seus amigos Valeu Falou Fui Fui